E agora eu vou falar sobre solidariedade e doação de sangue, pode salvar vidas e o Hemose, Centro de Hemoterapia de Sergipe, está precisando de doadores. Em tempos de pandemia a necessidade é maior ainda e o estoque de sangue está baixo. Pâmela é doadora de sangue desde os 18 anos e lá se vão 7 anos de solidariedade ao próximo. Neste período crítico de pandemia, faz questão de contribuir para reforçar o estoque do Hemose. Não que a gente tenha obrigação, mas é de dever cumprido, que não custa nada ajudar o próximo. É muito simples, é rápido, é tranquilo. Roosevelt é motorista, aproveitou o dia de folga e se juntou com um grupo de jovens da igreja para também contribuir com o estoque do Hemose. A doação que leva apenas alguns minutos salva muitas vidas. É o intuito de cada um ser solidário. Isso faz bem para si mesmo e para o nosso próximo. Desde o início da pandemia do coronavírus, o número de doações reduziu pela metade no Hemose. E com as novas restrições impostas pelo governo para conter o avanço da doença, já é perceptível que o número de doadores diminuiu ainda mais. Nossos estoques estão no limite, nós conseguimos fornecer a rede hospitalar, mas é uma preocupação constante de nós mantermos nossos estoques. Então precisamos em média de por dia de 100 a 150 doações, nós estamos tendo de 60 a 70 doações. Então realmente nós precisamos de toda a sociedade, ninguém está livre de precisar do sangue e cada cadeira vazia podemos deixar de salvar quatro vidas. Todos os protocolos de biossegurança que já eram adotados pelo Hemose no período de pandemia foram intensificados. Limpeza das cadeiras a cada doador que chega para doar, também distanciamento. A coleta também é feita por meio de agendamento, o que evita qualquer tipo de aglomeração. Nós reforçamos ainda mais as nossas medidas de segurança, nós disponibilizamos o agendamento através do telefone 3225 8039. Então é importante sim, porque todo procedimento de média e alta complexidade da rede hospitalar precisa do sangue e o sangue não se vende sangue, o sangue é fruto desse ato de doação.